Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar, vamos falar sobre a nova situação, a situação atualizada da Argentina e das fronteiras e se pode entrar e se não pode entrar e como pode, enfim, você já me entendeu. Então, antes de mais nada, vamos lá dando um like, vamos lá dando um compartilha, um comenta e vamos para o vídeo. Então, meu povo, para começar, queria dizer para vocês que o aeroporto não está fechado, não está completamente sem voos, sim, são poucas aerolinhas que estão funcionando, no caso seriam aerolinhas argentinas, aerolinhas argentinas, latã e etiópia, ok? Porém, ok, porém, o porém vem por quê? Porque só pode entrar residentes, residentes, ou seja, residentes argentinos, nacionalizados, enfim. Não está aberto para turismo, mas sim as pessoas que moram aqui. Não quer dizer que você tem que ficar indo e voltando de férias e tal, mas se você está no Brasil e mora aqui e quer voltar, tem possibilidade, você pode fazer, tem empresas de turismo, não, desculpa, agências de viagem que estão fazendo, sim, esse tipo de trabalho, né, que vê toda a documentação para você e tal e te ajuda a voltar para cá. Ok, e quando vocês chegam no aeroporto, eles vão perguntar tudo para você, vão fazer todo o teste, você vai passar pela imigração e lá tem um posto de isopado. Você não é obrigado a fazer nesse momento, porém, você é obrigado a fazer no intervalo de sete dias, sim ou sim. Você tem que fazer o isopado com o mínimo em sete dias, ok? Pode ser numa entidade pública e pode ser numa entidade particular. Eu vou deixar o link embaixo, aqui na descrição, tá bom? Se você precisa disso, é... Essa é para a pública, né, do governo, para onde você faz o teste pelo governo. É... E no caso, é... Estão começando a fazer outras restrições, né, na cidade, estão querendo voltar a fechar outras coisas, já fechar as escolas, já não... Não está tendo aulas presenciais, sim. É... Já tem restrição de horários, que eles fizeram a partir das oito até seis da manhã. Os transportes estão mais limitados também, sim. Você precisa ter uma autorização do seu trabalho e estar como uma pessoa essencial para estar circulando, né? No caso, nos trens, nos ônibus, nos metrôs. Nos ônibus, eles controlam menos, porém, se você mora em província e tem que ir para a capital, você não vai poder entrar, porque no limite entre capital e província, eles vão para o ônibus e vão pedir autorização sua, né? Voltando ao assunto dos... Das viagens, parece que para abril ainda tem voos abertos. É... E para maio também. Mas, gente... Estão dizendo por aí, na cidade, que a partir do dia primeiro vão fazer essas novas restrições. Então, fique de olho. Se você puder vir o mais rápido possível ainda esse mês, venha essa semana e depois ninguém sabe o que vai acontecer. Já hoje tiveram algumas manifestações, né? Contra a quarentena, contra fechar tudo de novo. Então, fiquem atentos com isso, tá bom? Todas as informações que vocês virem aí no Brasil sobre aqui, consultem com alguém que está aqui, porque tem muita fake news, tem muita coisa, porque a galera está exagerando. Então, fiquem de olho nas notícias. Sempre se certifiquem de que seja real o que eles estão dizendo, tá bom? Essa semana, para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, que eles já estão querendo fechar tudo de novo, então, até cogitando encerrar os jogos de futebol. Eles querem interromper os jogos de futebol justamente por esse contato. Estão tendo vários casos entre os jogadores aqui, não só os jogadores, óbvio, né? Mas os casos do futebol, técnicos e um monte de gente. Então, eles querem... Estavam dizendo que se vão fechar para certo tipo de pessoa, também vão fechar para esse, que não é essencial e, né? Vocês já sabem. Que seja fechado para todo mundo, é o que eles dizem na televisão. No vídeo de hoje é sobre isso, gente. Essas são as notícias mais frescas que eu tenho no momento, né? As mais atualizadas. Venho acompanhando bastante a televisão, né? O que eles dizem na TV, em vários canais distintos, porque também eles se manejam. Eles também trabalham bastante no que é político, então, criticam de um lado, dizem uma coisa daqui, dizem uma coisa dali. Então, eu estou trazendo para vocês os fatos, tá bom? No próximo vídeo, eu vou trazer informações sobre o DNI, tá bom? Por que tem que fazer, como tem que fazer e tal. E mando um beijinho para vocês, gente. Boa sorte, se certifiquem, se cuidem, porque a coisa está feia, tá bom? E um abraço forte e tchau, tchau.